Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos! Lembram de mim? Não, né? Também faz tempo que eu não apareço aqui? Apareci agora meio queimada, descascando, meio colorida... Acabei de molhar minha plantinha, assim, isso daqui que eu coloco lá no rack é uma mini palmeira. Eu vou colocar ela lá agora, acabei de molhar, não, molhei já faz uns minutos, eu coloquei ela pra secar ali, pra escorrer lá, agora eu vou colocar lá na sala. E vou começando esse vídeo já com vocês aqui, né gente? Hoje é quinta-feira, quero ver se eu posto esse vídeo amanhã na sexta, se assim eu te permiti. E vou dar uma satisfação pra vocês, porque não teve vídeo segunda, não teve vídeo quarta, né? Que foi ontem, e porque eu estou queimada, gente. Estou queimada porque eu passei o final de semana tomando um solzinho na beira da piscina. E a gente branca, a gente não fica nauseada, é bonita, a gente fica parecendo um camarão, um pimentão, vermelho. Aí, resta, tá descascando tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês, os meninos, vocês vão ficar chocadamente chocados. Porque assim, eu não fiquei tanto. Agora eles, até pra comer tem que chamar pra ir embora, então é uma guerra. Então já sabe, né, como é que é criança. Quer ver? Ó, Renan, vem aqui. Gente do céu, Renan, tá? Vem aqui, Rafa. Pois é. Então, gente, a Renan tá tirando o pó das coisas, né? Que de manhã a gente organiza as coisas aqui. Principalmente agora que as aulas já voltaram, as atividades normais já estão acontecendo e tudo mais. A professora dele tem horário pra fechar, pra abrir, fechar o grupo, como se fosse o horário que eles estavam na escola. E isso me deixou um pouco mais rígido, mais apertado com o horário aqui. Porque se ela tem horário lá, eu vou ter que ter horário aqui. Horário. Ontem a gente começou mais tarde, o que aconteceu? Antes dele terminar, eu tinha que enviar um áudio do professor de inglês no grupo. A professora já tinha fechado o grupo. Então, né, tudo ficou mais difícil. E é isso, gente. A gente passou... Foi um sábado à tarde e passei o domingo todo nesse lugar bem gostoso. Não gravei nada pra vocês, porque eu fui com uns tios meus, sim, né? Primeiro lugar, vocês sabem que eu tenho vergonha de gravar em público. Segundo, eles são pessoas bem reservadas. E eu tenho que respeitar, porque ninguém é obrigado a gostar de câmera. Não é porque eu gosto que as pessoas têm que gostar. E depois, eu não estava me sentindo tão bem, eu não estava bem. E esse motivo também, que não tem vídeo de segunda, que não teve quarta. Eu já expliquei alguma coisa aqui na comunidade, aqui no YouTube, lá no Instagram. Sempre que eu dou uma sumida ou acontece alguma coisa, vocês sentirem minha falta. Vão lá na comunidade aqui do YouTube e dá uma olhadinha, que eu sempre deixo um aviso lá. Eu nunca sumo, assim, não. Eu deixo um avisinho lá. Se tiver com problema de internet, alguma coisa, eu sempre deixo um aviso lá. E meu nariz tá coçando, acho que é a planta. Então, gente, assim, esses dias eu não estava lá muito bem. Vocês sabem que eu tenho esses problemas de ansiedade, problema emocional. Eu estava um pouco caidinha. E se Deus quiser, vou me erguer, vou conseguir continuar aqui com nossas rotinas de vídeo. Estamos virando a monetização, gente. Virando, virando, assim, sabe? Quase tocando já. Então, né, eu tenho que continuar. Muito grato a vocês. Ai, gente, e é isso. Só agradecer mesmo. Agradecer as pessoas que têm paciência, que não me abandonam, que voltam aqui a assistir meus vídeos quando eu apareço. E que me entendem, gente. Como eu disse, o aviso que eu coloquei na comunidade e que eu disse lá no Instagram. Aqui é um canal feito de gente, assim, eu sou gente, de carne e osso. E eu procuro passar pra vocês uma realidade bem real mesmo. Então, não tem como eu vir aqui sorrindo, sendo que não dá, né? Um sorriso que não é meu, forçar o sorriso, forçar uma animação. Quando muitos dos dias, desses dias aí que eu não estava tão bem, eu passei o dia de pijama, de camisola, deitada na cama. Então, assim, não tem como, né? Mas eu estou melhor. Graças a Deus, né? Um dia após o outro, nada como um dia após o outro, quer dizer. Quer dizer. E é isso, gente. Bora, então. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina, vim aqui explicar meu sumiço. E deixa aqui comentários, se vocês sentiram minha falta. Ai, carente a pessoa. Então, gente, bora. O Renan tá tirando o pó aqui das coisinhas, né? Que cada um tem sua atividade, tem sua tarefa aqui. E o Renan tira lixo, tira pó. E ele tá tirando o pó aqui agora da RAC. E eu vou... Eu vou ver o que eu vou fazer. Aliás, eu tenho que colocar, acho que roupa na máquina primeiro. Porque enquanto a roupa lava, eu vou lavando essa loucinha aqui do café, ó. Que é bem pouquinha. É só a loucinha do café da manhã mesmo. Bem pouquinha. E guardar o que tá no escorredor. Então, é isso. Gente, olha como é que tá feio isso aqui. Jesus. Apaga a luz. Ó, aqui, ó. Tem esse negocinho aqui. Que isso daqui era pra ter um... Uma prateleira, né? Só que por causa desse encanamento, não tem como. Nem sei. Não entendi o sentido dessa coisa. Aí tá tudo bagunçado aqui. Aí, o que que eu fiz? Vocês lembram que eu... Bom, nem sei se eu mostrei aqui, eu fui no Instagram. Que eu fiz essa caixinha aqui com os meninos, meio nada a ver. Mas era uma atividadezinha com eles, ó. Um coraçãozinho. É uma caixa de uva. O que eu vou fazer? Vou tentar colocar alguma coisa aqui dentro dela. Pra mim, dar uma organizada nisso aqui. Porque olha a bagunça que tá aqui, ó. Esse aqui é o sabonete que a gente levou na viagem. Vou deixar aqui. Esse daqui eu uso pra lavar aqui. Vou deixar ali também. Aqui, ó. O sabonete. De... Aqui acho que só tem dois. É... Olha. Absorvente. Esse daqui é um shampoo que não tem quase nada. Nem sei por que tá aqui. Esse aqui, ó. Que eu passava no rosto. Mas faz tempo que eu não tô passando e coloquei aqui também. E tem bem pouquinho. E tem mais sabonete lá, ó. Que eu nem sabia que tinha. Por que que as coisas têm que ser organizadas? Pra gente ver melhor o que tem, o que não tem. Olha lá. Aquilo ali eu não sabia que tinha. Isso daqui é um creme que já deve tá velho pra caramba. Isso daqui não fica aqui. Fica no quarto. Não sei o que eu tô fazendo aqui. E, ó. Esse aqui eu nem sabia que tinha. Então a gente tem mais sabonete do que a gente pensa. Aí eu vou dar uma arrumada aqui. Esse aqui é aquele creme lá que eu fiz. Banho de hidratação, né? Que o Job comprou pra ele. Os cotonetes. A Job comprou esse grandão aqui, ó. Vazou tudinho aí. Tem algodão. Que aqui tinha um pacote de algodão. Meu, gente do céu. Olha o tanto de sabonete que tem ali. Eu não sabia. Tá sujo. Tá cheio de algodão aqui. Que tinha o... O pacote, ele deve ter caído aqui. E sabonete. Que a gente nem sabia que tinha. Meu Deus. Tá uma limpada aqui. Tchau. 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 e um pouco de sal um pouco porque o creme de cebola já tem agora eu vou pôr um pouco de água bem de quito e vou tampar tá pronto ó gente, ele ficou suculento maciozinho e o pessoal já tá com fome do céu, olha a chuva que tá caindo deixa eu arrumar vocês aqui, tá vendo aqui ó descendo do cano, ó olha a chuva, deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom aqui da enxurrada, olha lá ó tá caindo o mundo em chuva e eu tô muito feliz porque eu adoro chuva seja bem vinda minha filha e não tenha pressa de ir embora porque eu gosto muito do Betu e o Renanzinho tá fazendo atividade aqui e ó, eu já é pós-almoço, tá gente? já almoçou e eu já fiquei um tempão ali jogada fora e aí agora coloquei ele aqui pra cortar e vou falando as coisas que ele tem pra fazer enquanto esse aqui tá assistindo porque a lição dele tá sendo historinha e depois eu mostro o vídeo da historinha pra ele aí eu vou colocar um bolo pra assar vou fazer um bolo de cenoura pra eles tomarem café da tarde vou pôr o bolo pra assar lavar esse almoço aqui no almoço colocar a roupa na máquina pra passar um aspirador aí na casa só isso e ó, já é tarde, tá gente? já deve ser umas três e meia esse vai me ajudar a fazer o bolo mas primeiro eu vou lavar essa roupa bom, acho que eu vou colocar o bolo primeiro porque enquanto o bolo laça eu vou lavando aqui troço de plano o Rafa tá guardando ali a cenoura porque ele tinha pego pra mim aí eu fui ver, eu pensei sabe Rafa, a gente tem que ver se tem farinha de trigo eu acho que não tem aí eu olhei que tem farinha ah, mas e o fermento? tem que ver tem fermento, mas um tiquinho de nada não vai dar então eu não vou correr o risco de fazer o bolo o bolo ficar não crescer aí tem ali um bolo de massa pronta de laranja eu falei, vamos fazer isso então? ele quer pipoca melhor ainda então pronto, fechou eu vou lavar essa louça aqui aí depois que tiver aquela louça lavadinha eu faço a pipoca pra eles enquanto isso o Renan tá cortando ah, mas tá ó mostrando a cueca até eu vou lavar essa loucinha aqui e gente, olha a chuva que tá aqui fora o pé é bonito ó a menina lá em cima da máquina lá ó, meu menino meu coração o que você tá fazendo aí, moleque? nossa, parece uma espaca, ó e olha a chuva, gente olha chega a estar bonito amo chuva calma, calma, calma gente, vou fazer aqui a pipoca desse rapaz diz que ele me deixa doida mais um pouquinho calma, calma, calma isso aqui, gente eu cozinhei macarrão eu gosto de cozinhar macarrão aqui nessa panela aí fica essa marca isso daqui, na verdade olha, uma formiga aqui, eu não falei pra vocês que a formiga tá tomando conta da minha casa? agora é uma casa infinita é, uma casa de formiga tá virando aqui é, isso aqui é uma pipoqueira e eu gosto de cozinhar aqui é, macarrão pera aí, Rafa deixa eu guardar aqui ó, não é tudo, tá? vai vai mais um pouco cuidado vai mais um pouco foi, foi, foi ó tá quente vai esquentar ainda não tá quente calma, tá segurando ai a pipoca do Rafa é senta lá voltou de novo tinha parado a sacola lá voou tinha parado e tá voltando então vamos lá o Renan ele escreveu aqui ó dessa atividade aqui tinha pra caçar as palavras aí pegou essas palavras escreveu uma de cada cor separou as sílabas cortando agora ele vai juntar as sílabas aqui e colar no caderno formando a palavra novamente, né? então bora e eu olha lá o que que tava esperando gente deixa aqui no comentário quem que gosta dessa melequinha aqui é leite em pó eu vou colocar coloquei um pouquinho de açúcar e eu vou colocar bem um pouquinho a água fazer uma melequinha gente pensa num negócio bom esse daqui ainda não é o leitininho se for o leitininho aí pronto aí fechou de bom eu amo isso aqui desde que eu sou criança tomava leite comia leite em pó assim escondido da minha mãe gente eu vou finalizar o vídeo por aqui eu vou comer agora isso aqui de lanchinho e vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado esse barulheiro é lá na oficina o vídeo de hoje foi um vlog naturalzão o que foi acontecendo aqui em casa eu fui mostrando mais ou menos resumidamente como diz minha amiga Bia então gente foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui o comentário o que você achou ou o que você quer ver aqui no vídeo tá bom e beijo pra vocês e tchau 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 Obrigado.